A Bruna, a Bruna é uma aluna que me orgulha muito também. A Bruna, ela assessora a irmã, que é a Flávia, que é uma nano influenciadora. Ela tem, hoje, 2.500 seguidores. Quando a Bruna começou, a Flávia tinha 1.500 seguidores. Então, elas são super pequenas, né? Normalmente, um nano influenciador tem menos de 10 mil, ela tem menos que 5 mil seguidores, né? Mas, bom, a Bruna fez um projeto comercial, a Flávia cria conteúdo de culinária, de gastronomia, dicas de alimentação e tudo mais. Muito bom, inclusive. Muito legal o conteúdo dela. Muito legal o conteúdo dela. E daí, a Bruna, o que ela fez? Ela criou um projeto sobre essas receitas e desse conteúdo específico que ela cria de culinária, fez o projeto, e ela conseguiu fechar 5 marcas diferentes para esse projeto comercial de culinária. Olha só que interessante. A Bruna assessora, uma influenciadora de 2.500 seguidores. E ela fechou 5 marcas diferentes para um projeto comercial. Inclusive, ela postou e comemorando, falando, gente, o projeto que eu postei aqui, porque ela tinha postado o projeto também, eu consegui fechar com 5 marcas diferentes. Tudo que a Maria fala sobre o poder do projeto comercial é verdade, acontece. Eu sinto muita diferença quando eu vendo um projeto para as marcas, porque ela já vem aquele documento pronto, aquela ideia, e elas querem estar naquele projeto, sabe? Então, mesmo sendo uma influenciadora pequena, que deve ter menos seguidores do que muitas das marcas que ela vai divulgar. Com certeza, ela tem menos seguidores do que muitas das marcas que ela vai divulgar. Ela conquistou essa publicidade, ela conseguiu essa publicidade pela qualidade do conteúdo dela. Isso quer dizer. Ela conseguiu a publicidade pela qualidade do projeto, pela forma de abordar. Ela só conseguiu porque essa menina já tem um histórico bem grande de conteúdo. E foi desse conteúdo que ela voltou para a marca, e a marca viu e falou, cara, eu também quero que a minha marca tenha um conteúdo igual a esse. Então, se a menina não tivesse um conteúdo bacana para apresentar, ela não ia conseguir ficar... Impossível. Impossível. É o que a gente está falando. Olha só que interessante. Tu perguntou qual é o diferencial, como que tu vai chamar a atenção no projeto. É com o conteúdo. Não precisa... Às vezes vai ser com o número. Tudo bem? O número é estrondoso. Tudo bem, é um diferencial também. Só que a maioria das vezes, até quando os números são estrondosos, se o conteúdo não for legal, talvez a marca compre, porque ela quer alcance, mas ela vai ficar meio assim, putz, mas o conteúdo é meia boca, mesmo tendo milhões de views, sabe? A gente está com uma... Tem um de nossos clientes aqui que é a Shopee, e a gente estava ali na seleção de escolher os influenciadores para serem os embaixadores, né? Para serem os embaixadores da campanha. E tem um menino que ele queria um conteúdo de edição. Muito legal. Tipo, um conteúdo muito louco de edição, assim, uma coisa bem louca. Ele não tem muitos seguidores, não tem números estrondosos, só que a marca gostou muito deles. Então, assim, de, sei lá, de dez que a gente sugeriu muito legais, aquele ali, mesmo tendo números menores do que os outros, foi que eles deram prioridade em querer fechar. Pelo conteúdo deles, pelo diferencial do conteúdo dele, né? Exatamente. E olha só como o conteúdo faz toda a diferença, né? Faz diferença para fazer projeto, faz diferença para o cliente querer contratar, e faz diferença para o bolso da gente também. Para o bolso do influenciador e para o bolso do assessor. O influenciador que cria um baita conteúdo, ele pode cobrar muito mais pelo publi dele. Ele pode ter 5 mil, 10 mil, 15 mil seguidores. Se ele tiver um bom conteúdo, ele pode cobrar muito dinheiro pelo publi deles. Tem um case que, hoje as meninas estão com bastante seguidor até, que são a... Que é a Two Lost Kids. Lembra delas? A Two Lost Kids, quando a gente conheceu elas, elas deviam ter uns 20 mil seguidores. E elas cobravam muito pelo publi delas. E elas fechavam com marcas adidas. Todas as grandes marcas elas fechavam por um preço carésimo, carésimo, né? Por muito dinheiro, mas que era um preço que valia pelo conteúdo delas. Mesmo elas tendo 20 mil seguidores. Então, é isso. É sobre conteúdo, né? O mundo dos influenciadores é sobre conteúdo.